O exercício aeróbico resulta na melhora da cognição em indivíduos jovens e idosos saudáveis, bem como em pacientes idosos com comprometimento cognitivo. Uma meta-análise recente sugere que os benefícios gerais do exercício aeróbico incluem melhoria da memória episódica, atenção, velocidade de processamento e função executiva em idosos sem demência. Tanto sessões únicas de exercício moderado a intenso quanto paradigmas de exercícios de longo prazo resultaram em um melhor desempenho cognitivo no envelhecimento normal e em pacientes com comprometimento cognitivo leve ou CCL. Uma forma de demonstrar como o exercício afeta a plasticidade cerebral é através da ação do fator neurotrófico derivado do cérebro ou do BDNF. No entanto, os mecanismos envolvidos são pouco compreendidos. Dois tipos de BDNF coexistem no cérebro. O precursor conhecido como pró-BDNF, seu produto maduro conhecido como BDNF maduro ou MBDNF. Cada um deles se liga preferencialmente a receptores específicos e exerce funções distintas. O MBDNF ativa a quinase B do receptor da tropomiosina ou do TRKB para promover a sobrevivência e o crescimento dos neurônios. Além disso, o MBDNF é um forte facilitador das sinapses, agindo nos sistemas envolvidos na sinalização intracelular e na transmissão sináptica. Em contraste, o pró-BDNF liga-se aos receptores P75NRT e a sua ação está associada à morte celular neuronal e redução da atividade sináptica. Uma maneira pela qual o exercício pode afetar o BDNF é através de uma ação sobre o ativador do plasminogênio tecidual ou TPA. O TPA é amplamente distribuído no SNC. Incluindo no hipocampo, sua ação é fundamental para o processamento do BDNF. A ação não somática do TPA é eficaz para converter o plasminogênio precursor inativo em plasmina e, por sua vez, a plasmina cliva pró-BDNF em MBDNF. A atividade neuronal estimula a liberação de TPA a partir de terminais accionais e o TPA desempenha um papel crucial na plasticidade sináptica do hipocampo. Estudos com modelos animais demonstram que o exercício físico aumenta a atividade do TPA, promovendo assim a maturação do BDNF. E o BDNF, por sua vez, ativa o TRKB, resultando na sinalização downstream, que é relevante para a expressão gênica e síntese de proteínas. A proteína que nasce 2 depende de calmodolina ativada ou PCAMK2-fosforila-sinapsina-1 para promover a liberação neurotransmissor. Assim, o exercício pode melhorar a aprendizagem e a melhora por um mecanismo direto em que o exercício ativa o TPA, resultando níveis aumentados de MBDNF e, portanto, neurogênese. O exercício também pode melhorar a aprendizagem e a memória indiretamente, como um mecanismo anti-inflamatório, que estimula a neurogênese. Os estudos sugerem que muitos fatores podem contribuir para os mecanismos subjacentes que atuam sobre a melhoria das funções cognitivas associadas ao exercício. Além disso, os mecanismos subjacentes à melhoria na função cognitiva induzida pelo exercício agudo podem diferir dos mecanismos subjacentes ao desempenho cognitivo aumentado e induzido pelo exercício crônico. Legenda por Sônia Ruberti